Já vai essa parte do rio, já tá uma entrada lá, vou fazer igual o ônibus, vou subir ali na pedra, eu vou nada Será que eu morro no gás ali? A fase tá meio ruim Vou jogar a munição azul aqui na P9, a matadora P90 quase que levou os caras lá, gente Até o Trunks vindo do futuro vai demorar um pouquinho Deixa ele aí, se alguém matar ele nem sabe que tem player Ah é, né? Tá bom Eu não sabia o que você tava escutando, eu tava só pedindo que tava... Tava quietinho no miúdo ali, ó Não, não, pô, tô carregando aqui ainda, né Imagina aí, ó, do lado de faceta Ô, que susto da molesta Tá Tô cuidando cover aí, rapaz, tá vindo alguém cover fácil Eu acho que é bote, mas tá meio estranho Tô muito bugado, muito, nossa senhora Salvei sua vida, que o bote tava indo te roxar já Ainda é recorde? É Ele criou meu schlitzer Pô, aquele filme é engraçado É Viu, escuta o... Aquela criança de raio que tanto do Inês HS ontem conversando besteira Aí, ele disse que... Que... Tem um vídeo no canal Dele Que pega a gente jogando em mais de uma line Caramba Caramba Que história é essa? Sei lá, eu nunca fiz isso não Mas se ele tá falando que tem Pode ser uma edição também, né É, pode ser A gente nem tem tanta gente também assim Pra jogar em duas line, né Não tem não É, é doido, né Pra jogar só numa line só, rapaz Pra que jogar em duas line? Numa line só no jamais Não é? É o suficiente? No... Ah, o chinês HS eu tô falando, né Tá falando dele É Acho que se eu entrar solo versus 3 Eu mato ele ainda É mentira, brincadeira Tem que você assistir meus vídeos Se é meu fã Olha, é um colete 4 aqui, ó Que sorte do meu lado, né Ele pode tomar no cu aquele Viadinho Bichona, chorona Sem ofensas, mano Sem ofensas, né O cara jogava cajão É um pouco me lixando Ele é o pirralho, é? É o pirralho, é? Eu não sei o pirralho um dia, mano Ele vai crescer, vai amadurecer Ele vai Mas eu tô loteando Porque eu já achei um colete 4 ali Já tô melhor equipado agora, velho Eu só lembro do tempo que ele Ele dizia que o sonho dele era ser da Vortex Nossa Ele foi da Vortex, né? Ele não foi da Vortex, não Nossa Pelo menos o nick era da Vortex Os membros de lá disseram que ele nunca foi Vortex Ele usava a tag O que eu queria ser e ninguém aceitava ele lá Igual o mosquito? É, pronto! Exatamente o mosquito com o plantal Ninguém aceitava o mosquito lá Ele só usava pele Aí se podia colocar aquele negocinho de deslizar aqui, né mano Isso é bom Isso é bom Tá doido Ah, tá mal Mano, quando eu vi um servidor sul-americano eu até... Eu até apoio Mas e a bicuda na porta, mano? Ele tá faltando pra nós matar o céu na bicuda Você me deixava sozinho aqui, é sério? Aí, né? Eu tô lotindo aqui Eu já achei uma mochila 3, pra você ter uma ideia E um colete 4 Quer dizer que eu vou carregar bastante coisa O jogo tá me dando uma chance de... Sim aí, escolhe E é... Ó, o carro vai sem research, vamo pra lá Corre, corre, corre Bora Também vai parar o carro pra que lá Tipo... A partida tava muito... Tava uma desvantagem total pra gente Tava em 2 Do lado errado do rio, do lado ruim E ele ainda tava... Eles ainda tavam de SKS Lado ruim é do condo Sem chance, não Tava da hora, tava da hora Tava da hora Tava da hora, mas tipo... A desvantagem era muito grande M4 não se compara a SKS Se você estivesse à tarde, eu tinha vaga, mano Eu montei essa linha lá, gastei 30 minutos Eu tava... Eu tava trabalhando Eu montei duas vezes essa linha, velho Tava trabalhando Ele jogou até enjoado, tanto né Ele jogou aí, matando um outro lá e... Eu cheguei em casa e ia dar meia-noite, mano Pai, você tem que assistir os vídeos depois, mano É só... Eu vou assistir Rapaz, o que teria dado um vídeo bom Foi a partida contra o Headline Scope E tipo... Os vídeos é curtinho, mano Ele perdeu, ele perdeu, tá ligado? E tipo... Ele não ficou xingando, reclamando nem nada A gente saiu de boa um com o outro, tá ligado? É... Eu falei... Pô, jogou bem e tal, não sei o que lá E... Pô, foi uma partida massa, não sei o que A gente saiu como... Adversário mesmo, né? Não como inimigo É, tem que ser assim mesmo, né? É, pô... Ele perdeu... Admitiu que perdeu... Deu uma travadinha, né? E tipo... Eu não fiquei me vangloriando também Foi uma partida muito acirrada Foi uma partida muito boa E pô, foi muito massa aquela partida Tivesse gravado, caralho Mano, acho que foi uma das melhores partidas que eu já joguei nesse jogo Ele era inscrito Foi, véi, sério, louco Eu acho que ele é inscrito no meu... Ó, porque uma vez eu dou um nome marcado lá como inscrito Não sei se ainda é, né? Mas isso aqui ele tá assistindo, manda um salve pra ele Paz Ó, tiro, 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 parado Salve aí, mano Que caralho da massa, hein Eu dormi, mano É É É Pô, pô, pô Mas vocês já estão matando o cara, já vendo? Eu não tô nem vendo Ai, ai O cara tava lá no dormitinho Agora que eu me levei Eu devia ter entrado com uma arma mais Acabou o lance Tem que pegar a visão dele, né? Tem que pegar a visão dele, né? Tem que pegar nada daqui Mas ultimamente eu tô com uma preguiça de montar a arma É a vitória aqui, a gente consegue pegar ele, né? Tem que matar os botes lá, né? Tem que ser uma armadilha também, né? E agora ele vai pegar Não sei Pega a visão dele aqui Espera aí Tem uma mancha na minha tela aqui Eu achei que era um cara Tem um ali, ó Tá bem equipado São dois, na verdade Tem um full 4 Tô grande Ali, ali, ali Tem um lá dentro Tem um aqui dentro também Cuidado Tem um lá dentro Joveu atrás da pedra ali, ó Deu uma nele, deu uma nele lá na casa O Ruivo caiu, velho Tá minhadão, viu? Fábio Fábio Pera aí, Ruivo, eu acho que... Vou salvar Vou pegar a negativa do morro aqui, ó Vai na vantagem O cara tá aqui, velho Você disse que ele tá dentro da casa Tinha um dentro da casa também, um pro quarto Agora fodeu muito Vem, porra Mata o cara que tá levantando o amigo aqui Tá vendo? Falta mais um ainda, vai lá, vai lá Eu tenho que me curar Ele tá se levantando Ah não, tá aqui O cara tá aqui Ah, me sinalizou Vai tomar no céu É o Angel Online, vão se f*** Traga a pedra Você tem mais granada pra fazer lá? Tenho Joga lá Que eu tento pegar ele se ele sair O cara tá full 4, velho Deixou ele Deixa eu levantar o cara Vou jogar pra trás agora Vou jogar pra aí Boa, boa Puta, é o Angel, velho Esse Angel é fila da mãe, né Eu tô falando que o cara tá full 4 ou é, Fábio? O cara tá full 4, tá ali dentro da guarita Porra, eu joguei uma granada dentro da guarita Não deu dano nesse filha da p*** Mas ele tava, filho Eu ainda acertei um tirão nele De estampa Ele recuou Dá pra me salvar o ruivo Mas ele fica bem, filho Ele tava com uma mágica Cuidado, cuidado Não, o bot do carro Que susto da pega, velho Caralho, velho Ela tava full Mano, eu juro que eu não entendi, mano Eu joguei uma granada dentro da guarita Não, mãe, quando eu falo que tem, tem, rapaz Confia Vê se esse filho da p*** tá com um colete dentro de granada, esse filho de rapariga Ó, aqui tem um full 4 Tem um full 4 ali, é Ele tá atrás da pedra, full 4 Ele chute-me aí, é o land on land Joga o seu armador aí fora, cara Só tira a munição Arruma a arma Eu vou levar, só de maldade, rapaz Deixa eu... Eu peguei a cadeira A cadeira aqui, ó Vem a cadeira, filho Que boa, rapaz Ela não tá tão boa, não Tá boa É, faz essas coisas boas Tá boa Tá boa, sim Tá boa Pega esse M4 aí, ô, ruivo Pra tu Já tô com uma Kzinha Já tô... Ela tem muxa 3, pega aí pra você carregar mais coisa Tô de mochila 3 já Pega o colete 4 aí Ah, mas troca Se a sua tivesse burra, troca, rapaz Se a sua tivesse burra, troca, rapaz Leva a sua Não, peguei agora a minha Ah, então Rouba essa daí Pra levar aí, tá Pra levar aí, tá Pra levar aí, tá Rapaz O cara atrás da pedra Eu joguei uma granada nele No final do dia Eu joguei uma barriga e não acertei o cara Não acertei o cara BNR 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 Agachando munição azul, não bota Cê sabe, né É verdade É a merda do cara, mano Não dá nada, né O cara tá patrocinando Seis balas na P90 Troca isso aí Troca isso É verdade É Recarrete isso aí Vai que precisa Aqui ó, tem um bala azul aqui pra cê ó É o que eu tinha pra matar o cara ali ó Cadê, cadê Na verdade quem matou foi o Ruivo, né Só deu uma miadinha nele O que que cê tá jogando aí? Ah, mais bala Não, foi você que matou, pô Eu que dei miada nele Ah, sei lá Pra mim eu não tinha matado porra nenhuma Esse cara aqui que veio no chão Eu dei um tiro de scump na cara dele, véi Pra mim cê tinha matado ele Não, eu dei um tiro de scump só Eu fui ali, eu vi o outro ali Eu vi que ele correu atrás da guarita, tá ligado? Eu vou dar um drop shot mortal Mas eu tenho pouca munição Se eu errar já era Que tal o loot do... Pega umas coisas do Fabio Quer que leva o Fabio alguma coisa? Não, não leva nada não, pra cê não Minhas munição? Apesar que cês queriam levar a mochila A mochila, pode ser Eu vou levar a mochila Eu vou entrar bem armado na próxima Cê tinha que... Cê tinha que ter... Tinha que ter esperado Eu erguei o ruivo Tinha que ter esperado Eu erguei o ruivo Eu não sabia onde tava o terceiro que te pegou ali, eu acho O lá de trás lá Tava no carro, eu acho Ele tava ali Cê pegou o carro? Ele tava... Ele tava... Ele tava bem por aqui, mais ou menos, é Cê não pegou o carro não Eu não tenho cache Eu não tenho cache Se tem cache aí Ó Ó O FU4 O FU4 O colete dele era roxo Não Não, o FU4 Tá normal Eu já tinha dado um tiro aqui na cara dele Olha aí Aqui ó Surtei aqui ó Ele tava dentro da guarita E a granada foi dentro da guarita É, tô te falando O que tava dentro da guarita que... O que é que eu tô dizendo? É, o FU4 tá dentro da guarita Depois ele saiu, né? Ué Não dá pra... Não dá pra entender não, cara É que eu matei os cara mesmo, pô? Que isso Anjo Não, alguém matou Não, eu matei dois Eu matei os dois ali do final Tinha dinheiro e cardíaco no meu corpo Cês pegaram, né? Peguei Fala, tudo bom? Eu matei